Vejamos agora quais são essas etapas da construção do projeto de pesquisa. A primeira delas que nós iremos ver é a introdução. Nessa introdução nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema e o problema relacionados à pesquisa e depois a construção dessa introdução desse projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, a introdução, ela tem como objetivo a contextualização do trabalho, tendo em vista posicionar o leitor sobre o objetivo da pesquisa, qual a relevância que ela tem e qual o escopo utilizado para a elaboração dessa pesquisa. Nessa introdução ressaltam-se os pontos principais que serão enfocados. Também quais são as fontes utilizadas, quais são os fatos e a justificativa relacionada com este trabalho de pesquisa. Também pode ser incluída nessa introdução o problema de pesquisa e a temática na qual se posiciona a natureza da investigação que você pretende realizar. A introdução, então, é a junção do tema mais o problema de pesquisa. E o que vem a ser esse tema? O tema de uma pesquisa é o assunto geral que você pretende investigar. É a primeira delimitação que você faz dentro da área que você pretende abordar na sua pesquisa. O problema, ele é uma pergunta ou uma questão específica que você queira investigar. Para que você defina o problema de uma pesquisa, você parte de uma investigação, parte de uma reflexão e de um amadurecimento em relação ao tema que você escolheu. Então, por meio de leitura, por meio de experiências, por meio de todo um aparato de conhecimento que você vai buscar sobre esse assunto, você vai amadurecer este conteúdo, esse conhecimento que você adquiriu, para que você possa delimitar qual o problema que você vai pesquisar. Com a problematização, surgem algumas polêmicas que podem envolver o tema ou o problema que você se dispôs a pesquisar. Por isso, você deve perguntar, você deve se questionar quais aspectos da realidade eles estão relacionados com o problema de pesquisa que você pretende investigar. Essa escolha do tema, ela pode envolver alguns critérios que você tem que pensar antes de se aventurar nesse caminho da pesquisa. A primeira é em relação à operacionalidade. Quais são os recursos pessoais ou os recursos materiais que você vai utilizar? A metodologia que você pretende, ela é possível de ser realizada? Também você deve pensar, esse problema, ele é suficientemente amplo. Será que você vai poder escrever muito sobre esse problema? Ele já foi pesquisado anteriormente? Outro item que é importante você se perguntar é qual o seu interesse pessoal na área desse problema? É possível uma solução para ele? E principalmente, é motivador para você trabalhar com esse tema da pesquisa? Um outro ponto importante em relação ao valor teórico desse assunto. Ou seja, esse assunto que você pretende analisar, ele está relacionado a alguma área da literatura? Contribui para um avanço na área desse estudo? Depois, ele pode vir a ser publicado? Qual o valor prático que há nessa pesquisa? Esse resultado, o resultado que você busca atingir, ele pode melhorar a vida prática, profissional de alguém, a sua própria, inclusive? Então, essa escolha do tema, partindo desses questionamentos que você faz, essa escolha do tema, ela pode advir de várias percepções suas, em relação à sua realidade profissional, pessoal, ou na área em que você atua. Pode vir através de uma curiosidade que você tem sobre um determinado assunto, algo que, ao ler sobre um determinado autor, assistir uma determinada palestra, te causou uma vontade de saber mais sobre. Pode ser em relação a alguma dúvida que você tenha sobre um determinado fato, sobre uma determinada reportagem que você leu, sobre um determinado livro que você leu, sobre uma conversa que você teve com algum colega de trabalho, com algum parceiro seu, isso te causou um desconforto sobre. Queria saber um pouco mais sobre isso. Eu quero ter mais experiência em relação a essa área. Então, a experiência pode ser algo que vai te motivar em relação a um determinado assunto. Pode ser em relação a um determinado referencial, em relação a um determinado assunto em que você queira se aprofundar. Por exemplo, na área de tecnologias educacionais, que é o foco da nossa pós-graduação. Pode ser em relação a algo que te dê prazer em pesquisar, em analisar um assunto que te causa alegria, prazer em pesquisar. O problema de pesquisa, ele pode ser formulado como uma pergunta. Então, pensamos aqui no seguinte. Vamos imaginar uma seguinte situação como um tema e como nós vamos pensar em transformar esse tema num problema de pesquisa e evoluindo para o seu projeto de pesquisa. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte problema de pesquisa formulado na seguinte pergunta. As crianças de rua têm dificuldades de aprendizado decorrente de suas condições de vida? A formulação desse problema tem que ser clara, tem que ser precisa e tem que ser operacional. Por exemplo, imagine o seguinte. Como ocorre o aprendizado de crianças portadoras de TDAH? Vejam, é uma pergunta clara, precisa, objetiva. Um outro ponto é que esse problema tem que ser viável de ser pesquisado, de ser analisado. Como, por exemplo, como a atitude dos pais influencia na aprendizagem de alunos portadores de TDAH? Então, são problemas que têm viabilidade de serem pesquisados. O tema e o problema, eles, depois, eles são estruturados na forma de uma introdução. O tema, por exemplo, imaginemos um tema e como transformar esse tema em um problema de pesquisa. Então, vamos pensar no seguinte tema. O uso de mídias e jogos como estratégia para o ensino da matemática. Para que você formule um problema a partir desse tema, você tem que perguntar, acrescentar a palavra por quê. Por exemplo, por que o uso de mídias e jogos é uma estratégia que facilita o ensino da matemática? Então, vamos pensar em como responder a essas perguntas. Pode ser por que mostra na prática as regras da matemática. Pode ser também por que a criança aprende brincando e também prazerosamente. Ao responder, você já tem qual o seu problema de pesquisa. Como pesquisar? Em que você vai se abalizar? Como você vai caminhar nessa sua pesquisa?